O que é o Comitê de Implementação? Hoje é um dia, um evento que está inserido em uma agenda mundial, o DFD, o Document Freedom Day. A gente, dentro do Comitê de Implementação de Software Livre, vem por muito tempo reforçando a questão da importância de a gente ter padrões abertos para armazenamento de arquivos. Nós entramos de maneira muito forte na questão do formato ODF, que é o formato padrão do governo federal. Até acho que muita gente tem uma certa desinformação, mas a IPING, que é o documento que estabelece quais são os padrões utilizados dentro do governo federal, já obriga o uso desse formato ODF, então não é uma alternativa utilizar outro formato. Se a gente usa outro formato, nós não estamos cumprindo a IPING, que é uma coisa dentro do normativo de contratação pública, por exemplo, uma contratação que hoje não ocumpre esse padrão de utilização de documentos do formato ODF, está fora do padrão e não está conforme as normas de contratação do governo brasileiro. Então, além desse trabalho todo, a explicação desse trabalho todo que o Comitê de Implementação de Software Livre vem fazendo, tem relação com a maneira como a gente, com a importância e como a gente armazena as nossas informações. O governo, muitas vezes, assim como várias empresas, armazenam seus dados, suas informações, informações em formatos fechados, em formatos que não dão acesso para ele no futuro. Eu mesmo, dentro do governo, dentro do CEPA, uma vez estava em um cliente que tinha N documentos no formato do Amipro, eu acho. E esses vários documentos, para ele recuperar, era um sério problema recuperar os dados desse documento. E aí, adiante, eu conheço pessoas que já tiveram esse problema. Eu, por exemplo, fui... Eu mesmo já passei por isso, de certa maneira. Fui pegar um documento antigo meu, feito no Carta Certa, para vocês terem uma ideia de como foi antigo. E estava lá, até consegui recuperar o texto, mas sem nenhuma formatação e cheio de caracteres errados no meio. Então, a gente, isso, o indivíduo é uma coisa. Agora, se a gente pensar que o governo guarda as informações públicas, a informação do cidadão, e essas informações precisam ser recuperadas, tanto para o próprio funcionamento do Estado no futuro, como do ponto de vista histórico, daqui a 30, 40, 50 anos, o que adianta a gente guardar num formato que depois a gente não pode ter acesso? Essa lógica do formato de armazenamento de informações, ela é uma lógica que tem que garantir que eu tenha o formato, onde os dados estão guardados, especificado, um documento junto, que vai garantir de saber daqui a 100, 200, 500 anos, que essa informação que a gente tem armazenada está guardada nesse formato. Então, esse é um ponto muito estratégico para o governo, e o governo tem tentado, o governo federal tem tentado definir padrões em cima da Iping, definir padrões para a utilização, armazenamento e comunicação para todo o governo. Por isso é tão importante a gente seguir isso. E esse padrão, quando tem um padrão livre também para documentos, ou para qualquer outra forma de armazenar informações, a gente garante também a pluralidade de competição. Se eu tenho um formato que só tem um, pertence a uma empresa, e só essa empresa pode produzir esse formato, nós temos aí uma situação de aprisionamento, onde a gente só tem um fornecedor, e esse fornecedor nos trava, nos tranca, porque quando a gente for ter que decidir se nós vamos renovar ou substituir o fornecedor, nós temos que estarmos presos no formato de arquivos. Então, não é à toa que a gente vê muitas vezes, eu vejo gente falando, ah, mas eu passei o documento, e aí o documento foi editado aqui, e aí veio diferente. Porque tem toda uma lógica aí de atrapalhar o uso de padrões abertos, que atrapalhar o uso de padrões abertos é uma maneira de garantir mercado. Ninguém teria interesse de comprar uma ferramenta específica se todas as outras implementassem bem esse formato de armazenamento. Então, é um mecanismo de aprisionamento do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista econômico das empresas, muito forte. Então, é fundamental isso, que a gente tenha liberdade dentro do governo, para poder ter flexibilidade de escolher novos fornecedores. O DFD, esse evento que está acontecendo no nível mundial, ele aconteceu, a primeira edição foi dia 26 de março de 2008. E ele já alcançou mais de 30 países fazendo ações específicas, cadastradas, as conhecidas, dentro do DFD. Hoje, tem mais de 200 empresas e organizações apoiando o trabalho, a questão do ODF. Então, tem aí a Free Software Foundation Europa, mais de 200 entidades apoiando, não o ODF, apoiando o DFD, o Document Freedom Day. A Free Software Foundation Europa, que foi quem começou, o ODF, a Document Foundation, IBM, Red Hats, etc. Cerpo. Aqui no Brasil, esse ano, nós vamos ter atividades em sete cidades. Rio de Janeiro, aqui no Distrito Federal, estamos fazendo aqui agora no âmbito do CISL, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Santa Catarina. Todos têm alguma atividade colocada aí no DFD. Além, eu também queria aproveitar essa oportunidade aqui para conversar um outro assunto relacionado, não à questão dos documentos propriamente dito, mas ao trabalho do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre. Nós estamos aí, o Comitê Técnico criado em 2013, então, 11 anos, vai fazer 11 anos do Comitê de Software Livre. Nós vamos, há bastante tempo, fazendo trabalhos, apoiando todas as iniciativas de adoção de software livre e que tem tudo a ver com a questão da gente dotar também padrões abertos, que é um... Os dois são muito relacionados, porque quando a gente tem um software livre, o software livre não tem interesse em fechar os seus usuários num padrão proprietário. E, ao mesmo tempo, o padrão aberto, ele só se propaga a partir do momento que eu tenha múltiplas implementações e múltiplos usuários utilizando isso. Então, eles são duas forças que se retroalimentam, tanto o software livre quanto o padrão aberto. Vocês podem ter mais informações sobre as atividades do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre no site www.softelivre.gov.br, onde vocês vão ter lá informações sobre atividades relacionadas a software livre que a gente está realizando dentro do comitê. Também notícias relacionadas a software livre dentro do governo ou de software livre de maneira geral. E nós temos uma agenda de eventos colocada lá. Então, a gente tem previsto treinamentos e palestras técnicas. Os treinamentos são para os membros, para dentro do governo federal. Então, são treinamentos voltados para funcionários públicos. Nós temos o próximo treinamento aí no dia 31 de agora, nós temos o treinamento de Zabix. E nós temos várias palestras técnicas que estão aqui sendo transmitidas via internet, ficam armazenadas no nosso site, vocês podem ir nesse site. Ou até a gente também criou um canal no YouTube, onde todas essas palestras, apresentações estão disponíveis. E também online, assistindo dentro da agenda que a gente já tem publicada, as palestras técnicas e enviando questionamentos que podem ser passados e resolvidos no próprio momento. Nós temos aí no dia 1º de abril, uma palestra de infraestrutura ágil com Puppet. Só vou falar algumas das próximas. Dia 10 de abril, uma da Bandriva Conectiva e suas contribuições para o software livre brasileiro. E no dia 15, uma palestra técnica sobre a segurança, o trabalho que está sendo feito de segurança, para a versão número 3 do Expresso, o Expresso V3, que é o correio que a grande parte do governo federal está investindo para tentar evitar ou tentar minimizar o problema de espionagem que a gente recentemente foi vítima. Então, está todo mundo convidado a fazer parte das atividades do comitê. O comitê é aberto, ele inclusive tem uma lista aberta, onde outras organizações e até comunidades, pessoas da comunidade participam. E ele está também, todo o tempo, aberto a novas propostas, novas proposições e novas ações em conjunto. Nós estamos discutindo, nesse momento, um projeto que é a Universidade Software Livre, que talvez, se sair como a gente está imaginando, vai render para o segundo semestre um conjunto de ações, tanto de curso de extensão, mas também curso de pós-graduação, se tudo der certo, voltado para a Software Livre. Então, todas essas ações vocês acompanham lá no site. E estamos à disposição, tanto para dentro do governo, para apoiar qualquer processo de adoção de Software Livre, como também estamos à disposição da sociedade para discutir, debater esse assunto tão importante. Então, quem tiver alguma contribuição, alguma coisa, acessa o nosso site, ou pode enviar um e-mail para cisli, C-I-S-L, arroba, serpro.gov.br. Bom, para começar, então, nossas palestras aqui, nosso dia de palestras, eu vou passar a palavra para o Rio de Janeiro, para o Luiz Guilherme Adabaldi, que é o atual coordenador da CE 34, que é responsável pelo padrão de documentos dentro da BNT, ele é o coordenador desse grupo, e a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto dentro desse grupo, e fazer um bom trabalho lá. Então, ele tem um longo histórico aqui, dentro da normatização, mas também de apoio ao ODF. Então, ele vai dar a palestra, a norma 26.300, ODF, e seus desafios. Então, Guilherme, por favor, com a palavra, obrigado pela presença, obrigado a todos os outros palestrantes que se propuseram, o Gustavo Pacheco, lá em Porto Alegre, e aqui o Anderson Sanches, que é também outro parceiro da gente de bastante tempo. Então, Guilherme, por favor, com a palavra. Boa tarde, Dave. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar do evento, o DFD. Como você disse, já acontece há bastante tempo, desde 2008. Eu tive algumas palestras, como participante acompanhando as palestras. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Só para eu... Sim? Ok. Então, eu vou fazer uma palestra agora de 40 minutos, mais ou menos, 30 minutos, apresentando, não falando sobre o ODF especificamente, nem sobre a BNT especificamente, mas explicando o que é o ODF, como foi a trajetória do ODF dentro da BNT, explicando qual é o perfil da BNT, que eu acho que é um tema interessante para esse dia do Document Freedom Day, porque explica algumas informações, dá uma clareza para algumas informações que a gente tem ouvido de forma lateral. Então, eu vou fazer essa apresentação. Mais uma vez, agradeço a todos. Agradeço a Marisa, a Gabriela também, a paciência também, porque eu quase não consegui vir hoje. Tive um problema de saúde ontem, mas eu consegui sobreviver. Entendeu? Então, me desculpe se eu estiver um pouco lento, mas é... Vamos em frente. Bem, vocês estão vendo aí a minha palestra, né? Estão vendo o meu slide, né? Tudo bem, Machado? Está conseguindo ver o meu slide? Então, eu vou passando ele aqui, ok? Então, a nossa agenda, basicamente, é falar sobre uma pequena introdução sobre a ideia dessa palestra. Vamos falar sobre a BNT, sobre esse nome, esse nome grande aí, NBR ISO IEC 26300 2008, tá? As atividades que a gente faz e algumas considerações finais. Introdução, essa introdução... A ideia é... Bem, eu trabalho no Serpro, trabalho com o Dave, muito software livre, já tem bastante tempo, Dave, Machado, Marisa, Gabriela, Décio, aqui. A gente tem... Eles me convidaram, o Dave especificamente me convidou para participar da BNT, no grupo de estudo sobre o OXML e, consequentemente, tive contato com o trabalho em cima do ADF. E a ideia dessa palestra é a gente apresentar o que foi e o que é o trabalho dentro da BNT para o ADF. Esse trabalho, ele é composto de muitas fases, muitas pessoas a trabalhar, muitas pessoas participaram, muitas pessoas tiveram momentos de destaque ao longo do trabalho da BNT, ao longo desse tempo do trabalho da BNT. O principal ponto também que a gente pode ressaltar é que houve, na verdade, dentro da BNT, um trabalho do ADF que foi muito brilhante, porque ele definiu uma norma nacional para a documentação eletrônica para a suíte de escritório num tempo muito rápido e foi a primeira. E depois houve uma discussão, um debate muito acirrado com relação a um padrão que foi apresentado pelo ECMA, que era o preposto da Microsoft. E isso acabou chamando muito a atenção e eu acho até que a proposta da nossa palestra hoje é tirar um pouco essa coisa do OXML e falar do ADF, propriamente dito, que é o foco nosso, sempre foi o foco nosso para levar à frente como bandeira de uso e porque, basicamente, a gente acredita que padrões abertos, padrões são bons, padrões abertos são melhores e num mundo de software livre que é a nossa ideia, nossa ideia, nossa filosofia. filosofia. Então, qual o objetivo da BNT? Mais uma vez, tem muita gente que já sabe, eu posso estar falando para muitas pessoas que já conhecem isso, mas eu queria só passar por esse ponto, porque, para entender que a BNT é feita para gerar normas brasileiras, para adotar e difundir o uso das normas, para incentivar o movimento de normalização no país e para representar o Brasil junto a fóruns internacionais e regionais de normalização e realizar intercâmbio com outros fóruns. O objetivo de uma norma da BNT existir e para sustentar as normas é a gente, de certa forma, ter um ponto de referência que é o mesmo objetivo da ISO que é International Standard Organization. A BNT é uma projeção da ISO independente da ISO, é uma projeção da ISO no Brasil independente da ISO nacional e os princípios que regem a definição de uma norma é um consenso entre simplificação, quer dizer, você tem um produto, tem um software, tem um hardware e que você precisa definir como ele se comporta, então você tem que conseguir gerar uma simplificação dele, uma descrição simplificada, uma transparência no sentido que as pessoas do mercado possam participar e contribuir, representatividade, quer dizer, a gente procura que dentro da BNT tenham pessoas que representem vários segmentos da sociedade, sejam eles consumidores da norma, sejam eles produtores em cima da norma ou sejam eles neutros que estariam, digamos assim, utilizando a norma de forma indireta. Isso faz muito sentido quando a gente começar a falar do ADF, mas eu acho muito importante esse conceito de representatividade para todos os grupos de estudo e comissões de estudo e eu acho que é um ponto de destaque que a gente deveria sempre pensar quando a gente faz um movimento de participação na BNT. A paridade quer dizer que a ideia é ter sempre quantidade de pessoas representando grupos distintos de números iguais para não haver um desequilíbrio. Voluntariedade é uma coisa interessante porque diz respeito a um tema e a um foco que é do software livre também que é a questão do voluntariado da colaboração e a atualização diz respeito a gente está procurando sempre estar com a informação de norma atualizada para que seja útil para que não se torne um produto obsoleto ou uma referência obsoleta. As diretrizes para você fazer uma norma em linhas gerais baseando numa questão de comportamento é que a gente se baseia num processo voluntário baseado em consenso as pessoas vão discutir sobre algum tipo de observação e chegarem ao consenso existem pouquíssimas situações em que há necessidade de fazer a votação estabelece a melhor solução técnica possível a ideia é ter a melhor solução técnica possível que possa ser impressa possa ser guardada nessa norma então a gente tem que ter pessoas também competentes do ponto de vista técnico participando de uma avaliação de uma norma pessoas competentes no sentido técnico não puramente relacionados com o produto em si mas com o entorno dele a gente quando fala técnico também pode estar falando da questão em si da usabilidade da questão de eventualmente outras formas de trabalho que não só a questão técnica envolve o produto e o resultado tem que ser imparcial isso é muito importante também que apesar de tudo essa é a meta e a diretriz que se procura um resultado imparcial para que não faça proteção de nenhuma empresa especificamente falando isso é muito legal é muito interessante a gente observar e ter também isso guardado na nossa mente porque quando a gente vai encontrar algum fórum de discussão desse a gente perceber que está havendo alguma coisa alguma situação tendenciosa dentro da própria BNT isso aqui é um slide é uma imagem da própria BNT isso é passível da gente requerer uma observação requerer um cuidado uma cautela dentro da BNT a gente tem comitês técnicos esses comitês técnicos eles funcionam para coordenação planejamento e execução das atividades de normalização eles agrupam você tem comitê técnico de vários tipos e um dos comitês técnicos que a gente trata que está em cima do comissão de estudo que a gente está que o David citou que era o CE34 é o CB21 o CB21 ele é um comitê técnico novo relativamente novo ele trata de computadores automação segurança de informática criptografia a BNT anteriormente tratava muito de aspectos físicos definição de tamanho de parafuso definição de tamanho de largura de porta definição de especificação de equipamentos aparelhos com a difusão com o aumento do uso de software e da informática isso vocês veem que não é tão recente assim mas a gente está falando de uma coisa bem mais ampla do que 5, 6 anos foi necessidade de criar esse comitê esse grupo de trabalho esse comitê do CB21 e embaixo do CB21 existem as comissões de estudos cujo objetivo da comissão de estudos ela promove um trabalho se organiza de forma autônoma para estudar para promover e para organizar um parecer sobre o projeto de normas e avaliar as normas internacionais que são enviadas por que tudo isso que eu estou falando também por que a gente está falando tanta coisa porque na verdade eu queria só mostrar uma certa hierarquia uma certa linha para demonstrar que o CE34 ele é um ponto entre vários projetos que existem dentro da BNT cada um com as suas características cada um com os seus representantes e nós que pertencemos ao CE34 esse grupo foi criado em 19 de abril de 2007 e o escopo dele o objetivo dele era a descrição de documentos e processos de linguagem o que significa dizer isso que não é simplesmente tratar de suítes de escritório de documentação eletrônica como o ODF ou o OXML mas a gente trata de EPUB a gente está tratando correlatamente do ZIP a gente está tratando de outros temas que estão relacionados com a descrição de documentos e processos de linguagem o problema é que quando foi instituído aqui no Brasil a gente teve uma luz muito grande uma força muito grande na questão do ODF e do OXML o ODF já tinha sido definido como padrão internacional ele já estava como definido padrão internacional e a Microsoft de certa forma ela observou que isso poderia ser uma perda de espaço e aí começou a trabalhar em cima do OXML e foi aí que eu entrei ajudando o Dave ajudando a todos no desenvolvimento e na análise do OXML mas existia já o ODF que é um padrão que foi desenvolvido pela OASIS que é importante isso ali foi desenvolvido pela OASIS e eles fizeram esse grupo fez o ODF de forma livre independente livre de royalties e conseguiu através de um trabalho extenso torná-lo uma ISO e no dia 12 de maio de 2008 ele foi oficialmente aprovado aqui no Brasil como uma norma técnica para para que a gente pudesse ser utilizado localmente tornar uma norma uma norma brasileira não é tão simples assim o primeiro grande trabalho que ocorreu foi a tradução das 600 páginas que compunham a norma de inglês para português uma coisa interessante é que esse foi um esforço muito forte feito principalmente pelo Jomar eu gostaria de citar o nome dele Jomar Silva que ele foi fundamental porque ele se empenhou na tradução divulgação e defesa dessa norma ao longo desse período inicial esse trabalho que ele fez essa essa esse envolvimento que ele teve permitiu que o ODEF se tornasse uma norma nacional tá outra pessoa que também foi muito importante nesse início de trabalho como eu falei pra vocês existiram pessoas que ao longo do tempo foram sendo decisivas não pra resolver o problema mas pra serem pessoas cruciais em certos momentos da utilização e da criação das normas e desse trabalho da comissão de estudo uma das pessoas que inclusive é citada pelo Jomar como uma das pessoas que inspiraram o Jomar a participar e a entrar de cabeça no ODEF foi o César Taurion né e ele tem um livro que tá no SkyBD que eu até tenho referência no fim dessa apresentação pra vocês darem uma olhada interessante ele fez um relato ele colocou num livro e ele diz sobre a importância da norma né como o Dave tava comentando no início como é que a gente pode ter documentos armazenados nossos em casa em carta certa em Word Perfect em Lotus 1, 2, 3 em tantos outros produtos a própria Microsoft Word tem várias versões que não são compatíveis entre si que tem dificuldade de fazer leitura eu acho até que uma uma das grandes virtudes de um trabalho desse que a gente fez que a gente acompanha que a gente dá suporte que é o ODF é forçar que o mercado tome cuidado com certas coisas e um dos cuidados que tem é a capacidade de recorrer ao que tava anteriormente escrito e manter a compatibilidade reversa né então o César Torião escreveu nesse documento nesse livro que em fim de 2004 ocorreu uma grande tragédia na Ásia um tsunami destruindo regiões costeiras e matando centenas e milhares de pessoas logo após a tragédia de equipes internacionais de resgate correram pro local foram pra pra atuar lá entretanto a atuação deles foi prejudicada por um problema tecnológico muitos documentos que precisavam ser trocados com rapidez e com precisão estavam em formato diferente tá então em 2004 quer dizer a gente tem isso 10 anos atrás a gente pode se a gente fosse falar de ah não porque se fosse tudo de um fornecedor só estaria certo é um lendo engano na verdade a gente sabe que não existe essa 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 prerrogativa né e mais uma vez eu cito com o advento do software livre com o advento de padrões livres com o advento do ODF a gente no mínimo pressiona pra que essas outras empresas entendam as dificuldades e não manipulem e não larguem pra trás legados que depois a gente vai ter que tratar o Jomar fala muito da pedra de Rosetta quando ele faz a apresentação dele que eu acho um exemplo muito legal é a questão de você ter um documento gravado num formato que não poderia ser identificado se não tivesse sido encontrado um outro fragmento que faria que fez uma uma capacidade de correlação entre um texto que estava escrito numa linguagem com outro que era conhecido e consequentemente foi possível fazer uma leitura desses documentos a gente não está esperando que a gente tenha uma pedra de Rosetta a gente quer que a coisa seja padronizada que a coisa seja passível de transparente passível de uso e isso é o que a norma propõe pra gente isso é o que a norma impõe pra gente então o desafio que a gente tem é um desafio da formiguinha essa formiguinha aí está forte está grande a gente tem que analisar documentos traduzir documentos corrigir documentos adaptar esses documentos a necessidades locais eu quando estava participando do trabalho na PNT a gente começou a olhar uma questão do calendário e um rapaz falou esse calendário aqui do OXML ele não contempla países países da Arábia do Oriente Médio então são detalhes que pra gente pode parecer bobagem mas a gente está atingindo uma série de países uma série de situações então ao mesmo tempo a gente tem que se proteger nós nossas características nossa realidade então a gente tem que adaptar o documento através da nossa norma e também promover e propor alterações na norma internacional quer dizer de certa forma a gente vai influenciar pra que ela atenda a nossa realidade proteger também outro aspecto importante a gente não pode deixar cair no desuso esse é um ponto importante que a gente também lembra sempre a gente tem que estar mantendo por isso é o trabalho da formiguinha o proteger é o seu grande trabalho da formiguinha porque a gente tem que estar sempre indo lá cuidar sempre indo lá participar a divulgação também e utilização não adianta a gente fazer lá tudo e no fim a gente chegar e utilizar outra realidade ou outra situação mas isso não é uma coisa pra heróis isso é uma coisa pra formiguinhas nós vamos o tempo todo e não é pra um nem é pra dois é o que eu digo sempre a gente tem que estar consciente de que isso não é uma atividade de um dois a gente teve vários heróis aí eu vou citar vários nomes o Dave que foi apresentado que apresentou agora a abertura foi uma pessoa muito importante quando a gente trabalhou no OXML porque ele conseguiu mobilizar muitas pessoas mobilizar o governo o Jomar foi muito importante no aspecto do ODF o Taurion foi uma pessoa muito importante inicialmente também durante o longo do processo a gente teve outras pessoas que foram muito importantes ao longo do trabalho que são heróis mas também são formiguinhas são pessoas que vão passando bastão e a gente tem que continuar caminhando com isso tem o texto do Jomar também interessante o Jomar também tem um blog que ele recentemente já não atualiza há um certo tempo mas quem quiser conhecer um pouco da história do ODF do OXML está lá alguns textos dele até textos pessoais interessantes para ver até o calor da discussão ver o fervor da situação então ele disse mas eu gostei de um texto tirei uma uma parte de um texto de um dos artigos dele quando ele fala sobre ele participou da elaboração da versão 1.2 do ODF que a gente agora vai começar a transformar ela numa norma internacional e ele diz o seguinte para mim o grande desafio colocado aos desenvolvedores é balanceamento adequado entre a necessidade de especificar da melhor forma possível os elementos da norma sem que isso impacte na capacidade de inovação da indústria qualquer restrição adicional colocada na especificação pode ter como impacto uma restrição no momento de sua implementação o que significa neste caso que restrições em excesso podem acabar injeçando as possibilidades de utilização de documentos eletrônicos eu quis citar isso aqui porque um trabalho que a gente tem também é entender que às vezes você não vai chegar ao mínimo detalhe da implementação ou da especificação porque isso pode significar que você foi determinante você vai ser você vai como ele diz ali você vai engessar você vai travar então essa sutileza quando você analisa um documento quando você percebe um texto em inglês recebe um texto em inglês percebe essas nuances traduz para português é que a gente vai pegando de experiência ao longo do tempo para trabalhar e ser crítico mas não tão severo a ponto de querer toda a especificação pronta outra coisa interessante que eu queria comentar aproveitando aqui que a gente está com um slide com o João Mar ali é que eu falei de vocês são 600 páginas que foi a tradução do ADF apesar de 600 páginas parecer muita coisa é interessante até dar uma olhada vocês verem o que significa elas são divididas em módulos em partes o OXML foram 6 mil páginas olha a capacidade de síntese olha a capacidade a necessidade de você estar engessando quando você começa a escrever demais alguma coisa está errada não estou não quero aqui tecer nenhum detalhe sobre isso mas de qualquer forma é uma forma de você analisar também atualmente a gente está trabalhando no no CR34 no grupo CR34 está trabalhando no EPUB que é o formato para livros eletrônicos no ZIP que na verdade a gente está usando uma referência externa do ZIP porque ele é utilizado muito para empacotar todos esses repositórios de documentos eletrônicos hoje um documento eletrônico um ODP um OTT ele na verdade é um é um arquivo compactado com diretórios contendo imagens contendo texto contendo metadados uma série de informações que estão separadas e que quando você usa um editor de texto específico que possa ler ele vai abrir esse ZIP e vai tratar em cima dele então ficou importante ao longo das discussões que a gente trate do ZIP então isso está sendo discutido está sendo conversado e a manutenção do ODF e a manutenção do ACSML eu dou destaque na manutenção do ODF porque a gente está chegando num momento que vai haver a necessidade de a gente fazer uma tradução da versão 2 da versão do ODF 1.2 que na verdade é o próximo o próximo próxima versão uma atualização a gente ouviu algumas discussões algumas observações de que iam acabar com o ODF que o ODF ia ser extinto não na verdade o ODF vai virar uma ISO por padrão ele vai passar para o 1.2 vai virar uma ISO ele vai ser atualizado renovado com um processo de manutenção natural e a gente aqui só vai ter que ter um trabalho que o Jomar teve de traduzir algo em torno de 800 900 páginas isso é um trabalho um dos objetivos dessa palestra é pedir que as pessoas que tenham interesse que tenham possibilidade participem desse trabalho a gente na última reunião a gente montou um grupo que está sobre responsabilidade da Eliane Domingos não significa que ela é a responsável ela é a pessoa que vai conduzir que vai coordenar a gente vai ter que ajudá-la a gente vai ter que ela não vai traduzir 1.200 páginas nem vai pedir para cada um de nós ficar tutelando cada um de nós então e o objetivo basicamente é que a gente receba esse documento divida em grupos um trabalho colaborativo um trabalho lento gradual mas constante para a gente conseguir ter isso a tempo ainda falta tempo ainda para que a ISO indique que vai ser 1.2 a nova versão e a partir daí a gente tem um prazo de um ano mais ou menos para começar a produzir as traduções aqui no Brasil por outro lado eu queria também deixar muito claro como o David falou a referência para o governo brasileiro é o Eping o Eping já fala que o ODF é importante ele cita a norma brasileira mas nós vamos viver e nós vivemos antes da norma existir e vamos continuar vivendo então a gente tem que sempre pensar que existe um trabalho que tem que ser feito depende de nós mas a gente também não pode ficar restrito a isso até porque o XML se não me engano na minha última leitura acho que não tem nenhum software que implemente completamente ele e que seria um outro padrão você vê considerações finais como eu estou eu estava um pouco doente ontem então acabei fiz essa apresentação muito rápido eu fui falei muito rápido tudo mas eu gostaria nas considerações finais falar sobre a participação das pessoas nas reuniões da BNT a participação das pessoas nas áudios e importante ajudar no grupo de trabalho de tradução de documentos do ODF como é que isso funciona? as pessoas vão dizer como é que eu quero participar eu quero ir lá eu quero fazer em princípio a gente gostaria como grupo da BNT a gente ter interesse de participações que essa participação ocorra a nível de empresas a nível de representações de comunidades ou instituições sob o ponto de vista de representatividade sob o ponto de vista de trabalho que é a tradução em si e até a participação das reuniões e acompanhamento do que está sendo feito e até emitindo opiniões qualquer um é bem-vindo a gente só precisa canalizar isso para pessoas adequadas no caso vocês podem entrar em contato comigo mas hoje quem está capitaneando isso é a Eliane Domingos e eu vou estar ajudando ela também essas são algumas referências para a gente poder que eu deixo para vocês que são se foram citados ao longo da apresentação tá bem eu coloquei perguntas mas eu acho muito difícil não sei como é que vai funcionar essa questão de perguntas qualquer pergunta que as pessoas tenham ou algum tipo de esclarecimento podem mandar para o meu e-mail que eu vou apresentar a seguir ou para o próprio CISL o representante do CISL que eu posso esclarecer ou então passar para quem eu posso esclarecer meu e-mail está embaixo luiz.odabald arroba certo ponto gov ponto br seria isso isso eu falei uma pergunta não foi ou foi a impressão minha eu falei, eu falei, desculpa eu acho que eu falei isso porque eu falei você perguntou alguém, chamou perguntas é que eu tinha falado sobre se alguém está disposto a fazer alguma pergunta acho que eu acabei te confundindo, Machado vou fazer uma pergunta uma meta pergunta olha, eu não tenho pergunta ainda, mas eu tenho um informe para dar já o pessoal do DFD do Pará informa que eles vão fazer atividade amanhã amanhã, deixa eu pegar os dados aqui amanhã na FAP faculdade FAP e as informações de programa e horários e tal, estão no site brasileiro do DFD documentfreedom.org.br documentfreedom.org é o site da campanha mundial do dia mundial e .org.br é o das atividades no Brasil se não há perguntas a gente agradece de novo ao Luiz Adabaldi além de tudo agradecer por ter dado a palestra e todo o trabalho que tem feito nos últimos anos pelo tema valeu a Eudécio também pelo hosting da palestra e também por ter se dado ao trabalho de fazer isso aí dando dodói valeu obrigado o Machado obrigado eu acho que se tiver tudo pronto lá em Porto Alegre com o Gustavo a gente pode começar já o Gustavo também é colaborador antigo da suíte escritório livre e de E deve estar lá em Porto Alegre Esperando pra começar Confirma Porto Alegre, tamo aqui Tamo ouvindo? Sim, pode tocar aí Tamo enxergando a gente também? Tamo enxergando o Gustavo? Só a mim, não a ti Tá, deixa eu vir pra cá Tamo ouvindo, gente? Vendo? Tá, beleza Aqui dá pra ouvir, então Em comemoração ao Documento Freedom Day Nós temos hoje a palestra Aspectos Práticos do Uso do Padrão Open Document Format ODF, que vai ser ministrado por Gustavo Abusate Pacheco O Gustavo, ele é membro da Document Foundation É consultor especialista no padrão ODF E no pacote de aplicativos LibreOffice Há 10 anos trabalhando no mercado De pacotes de aplicativos de código aberto Já participou de projetos cooperativos Em centenas de organizações públicas e privadas Além de consultoria Gustavo também é autor de material didático Desenvolvedor de extensões para o LibreOffice E é administrador da conta Arroba OpenDocument no Twitter E do portal www.opendocument.com.br Então, a gente vai começar a palestra Quem tiver perguntas Pode encaminhar pelo diastra Diastra.com.br Barra U Barra Sisley.gov.br E no Twitter Arroba Sisley.gov.br Pelo Facebook Facebook.com.br Sisley.gov.br Ou no e-mail Sisley S-I-S-L Arroba Sefo Para o gov.br Então, com vocês Gustavo Vamos lá, então Bom, pessoal Eu vou fazer a apresentação Daqui da mesa Porque eu vou trabalhar diretamente No meu computador Conectado ao sistema Para transmitir para vocês E porque A minha apresentação Ela Tem dois momentos Ela tem um momento De apresentação mesmo De detalhamento do assunto E um momento Onde eu faço Demonstrações De trabalho com documentos E desenvolvimento Então A agenda Para essa apresentação São cenários Codef Aplicações e validação De documentos E APIs de desenvolvimento Bom Fazer uma introdução rápida Aos aspectos Estratégicos e técnicos Do uso do ODF A gente está Numa mudança De paradigma Que é muito importante O ODF Ele Quebra Uma abordagem Onde nós tínhamos A aplicação E a informação Manipulada Muito Interdependentes O que que isso significa? Que antes Num cenário Num cenário anterior Num cenário de modelagem Tradicional de software Nós tínhamos A aplicação O seu formato De armazenamento Da informação E isso Durante anos Fez com que Houvesse O desenvolvimento De uma indústria De tecnologia Baseada No licenciamento Das suas aplicações E dependente De um formato De armazenamento Vinculado Ao desenvolvimento Da aplicação A nova abordagem É muito diferente Na verdade A mesma informação Armazenada Num padrão Aberto Num repositório Aberto Ela pode ser Manipulada Por diferentes Aplicações E o melhor exemplo Disso O exemplo Que nos dá A principal referência Disso É a web A web Com a quantidade De aplicações E browsers E dispositivos Hoje que a gente conhece Ela só poderia Ter sido Viável Com o uso De padrões abertos Então O conceito Mais claro Para todos Para esse entendimento Da importância Dos padrões abertos É de fato O que acontece Na internet A importância Que ela tem hoje Para a vida Das pessoas Isso é uma tendência Nos próximos Momentos Nos próximos anos Porque Essa mesma Informação Ela agora Transcende A web E ela vai Para outras áreas Do conhecimento Outros dispositivos Outras aplicações Então O documento Como a gente Conhece hoje Ele vai ser visto Pelo pacote De escritório Ele já é visto Pela web Ele daqui a pouco Vai ser Algo muito comum Uma lista de compras Que vai estar Na porta da geladeira Ou vai ser Uma informação Que vai estar Na roupa da pessoa Com Informações Sobre a saúde Da pessoa Enfim Dispositivos de alerta Informações Que são úteis E que podem Então Ser apresentadas E manipuladas Nos mais diferentes Dispositivos E ambientes Então Essa é uma Quebra de paradigma Essa é Uma mudança Disruptiva E que ela só Foi viável Como ela é hoje Por causa Do desenvolvimento Dos padrões abertos E também Por causa Dos softwares De código aberto Dos softwares livres E o Open Document É um padrão Aberto Para documentos Como já foi Falado na apresentação Anterior Todo o contexto De como É criado O padrão Como é desenvolvido O padrão Já foi Muito bem detalhado E tecnicamente Quanto a especificação Do ODF Isso Se dá Num aspecto Muito interessante Porque O Open Document Format Ele tem uma Especificação Que ela é Facilmente Entendida Quando ela é Detalhada Tecnicamente Então Um arquivo Open Document Nada mais é Do que um Container ZIP Onde a gente Tem diversas Partes do documento Em XML E nós Temos também Os metadados No arquivo Meta.xml Que podem Servir Por exemplo Para um Software de ECM Fazer pesquisa Por metadados Pesquisa de conteúdo Com tags De referência Ou Simplesmente Para estatística Do documento Isso Seria um Pacote básico De um Container ODF De um Container Open Document Outros Arquivos São Opcionais Conforme A estrutura Do documento Poderia ter Um arquivo Por exemplo Que armazena Dentro de um XML Do container ZIP Uma Assinatura Digital Uma ou mais Assinaturas Digitais Fazendo A Autenticação Daquele Documento Quanto Ao Conteúdo Editado Originalmente Pelo Autor E por aí Vai Acredito Que todos Conheçam As extensões Mais comuns De arquivos ODT ODP ODS Isso aí Já é bem Comum Para todos Quanto A sua Estrutura Já foi falado De detalhamentos Sobre A estrutura Da norma E o desenvolvimento Da norma Nesse tempo todo Então Esse é um Slide Aí Mais Enfim Para Contextualização Não Precisamos Nos ater Nesse Conteúdo E quanto A validação De documentos É importante Se alentar Que a versão 1.2 Atual Do padrão É aquela Que efetivamente Garante A interoperabilidade De aplicações O que nós Queremos dizer Com isso É o seguinte Que Anteriormente Nas versões Anteriores Do padrão Nós Tínhamos A especificação Implementada Por Várias Aplicações Mas Só Foi a partir Da versão 1.2 Que os padrões De fórmula Da especificação Open Fórmula Foram Integrados Ao padrão ODF Então O que Que acontecia Nós Tínhamos Diferentes Aplicações De planilha E essas Diferentes Aplicações De planilha Ao armazenarem O conteúdo No arquivo ODF Com a sua Máquina Com o seu Motor De salvamento Implementavam As fórmulas De maneiras Diferentes Então Na época O Open Office Trabalhava De um jeito O Gnumeric Trabalhava De outro E principalmente O Microsoft Office Nas versões Na versão 2010 E no plugin Da versão 2007 Trabalhavam De uma maneira A não salvar A fórmula Dentro do arquivo ODS De planilha Salvava só O resultado Então A interoperabilidade Nesses casos Ela era muito Comprometida Bom Eu falo Interoperabilidade Porque esse É um assunto Importante Para quem Tem uma Uma situação Um cenário De implantação De adoção Do padrão ODF E isso Acaba sendo Uma necessidade Para o processo De migração Especificamente No trabalho Que nós estamos Realizando Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Na ProCerts Nós fizemos Uma implementação De dois Validadores De documentos O ODF Validator E o Office O Tron Eles estão Hospedados Hoje No OpenShift No OpenShift Que é A estrutura De serviço Gratuito Da Red Hat Então por isso Aparece com aquele Caminho ali RHcloud.com Esse endereço Vocês facilmente Vão encontrar No portal Opendocument.com.br Depois No final Da apresentação Eu mostro Para vocês E Esses Validadores Eles foram Muito úteis Para que nós Pudéssemos Fazer a seleção Dos aplicativos Que poderiam Ou não Ser usados Dentro do Projeto de migração Do estado Do Rio Grande do Sul Então Nós fizemos Uma série De testes Uma série De baterias De teste Gerando documentos De nível variado De nível básico Até o nível avançado E Colocando Esses documentos Para validação Nesses dois Validadores Eu vou fazer um Exemplo rápido Aqui De uma validação De documentos Eu tenho uma instância Local Do validador Aqui então Está A página Do validador É a mesma instância Que está na web E eu posso Operar Com ele De uma forma Muito básica Muito simples Eu Primeiro Defino Os parâmetros Básicos Normalmente A gente Deixa Os parâmetros Os padrões De parâmetros Principalmente A versão ADF Porque O arquivo ADF Ele já Indica O que Ele Pretende ser Dentro dele Então Vocês imaginem o seguinte Se eu tenho Uma aplicação Qualquer Digamos que O LibreOffice LibreOffice A formação Já está Dentro do arquivo ADF E ela é Autodetectada Pelo validador Então O processo Básico de validação É muito simples A gente Simplesmente Escolhe um arquivo Vamos ver Aqui Eu preparei Alguns arquivos Aqui Para Para Essa apresentação Por exemplo Aqui Eu tenho Um arquivo De formatação De caracteres É um arquivo Bem simples Ele contém Formatações Básicas De negrito Itálico Sublinhado Algumas Formatações De De Sobrescrito Subscrito Cor do plano De fundo Da fonte Feito No Word 2010 Quando eu Marco Aqui O arquivo Clico em Abrir Ele vai Fazer um Upload Do arquivo Para o Validador Eu vou Clicar em Validate E aqui Eu tenho Resultado Ou seja Esse documento Ele dentro Dele Tem como Identificação Da versão A versão 1.1 No entanto Ele não foi Identificado Como inconformidade Não dá para ver direito Ali O que está acontecendo Mas Basicamente Ali existe Uma Uma diferença Principalmente De interpretação Da norma Em relação A composição Do arquivo Manifesto .xml Dentro De meta Inf Esse Resultado Pode ser Que ele não Comprometa A interoperabilidade Desse documento Com O OpenOffice Com o LibreOffice Com o WebODF Ou com qualquer Outro Aplicativo Compatível Mas É um risco Que quem assume É Praticamente Que o usuário Porque Na verdade A gente Pode ter Uma situação Onde Uma tag Um atributo XML De algum Desses arquivos Possa gerar No decorrer Do uso No decorrer Da troca De arquivos Possa gerar De fato Um erro Mais grave Uma incompatibilidade Mais concreta Tá Bom Outra Outra Situação Interessante É essa aqui Eu tenho Aqui Um arquivo Chamado Modelo.odt Eu posso Eu posso clicar Aqui em abrir Para validá-lo Eu vou clicar Aqui em validate E vejam Esse resultado Aqui que peculiar Esse documento Não é em conformidade Com o Odef 1.2 E como vocês Estão vendo aqui Ele é Gerado Pelo LibreOffice Ainda LibreOffice 3.6 Para Linux Tudo direitinho Coisa e tal Mas ele tem Uma série De atributos Que Não correspondem Ao esquema XML Do padrão Da versão 1.2 Bom Isso aqui É uma peculiaridade Que tem que ser Bem entendida Dentro do projeto LibreOffice O que ocorre Aqui É o seguinte Se a gente Se a gente For Na Se a gente For nas opções Do LibreOffice Vamos colocar Aqui na Na tela Para vocês Eu estou com Duas telas Aqui Não é muito Confortável De trabalhar Mas Um pouquinho De jeito A gente Se organiza Eu tenho Aqui uma instância Do Writer E aqui Em ferramentas Opções Eu tenho O Item Carregar Salvar A seção Carregar Salvar E a subseção Geral Aqui Em formato De arquivo Padrão E configurações ODF Vocês vão ver A versão Do formato ODF Aqui Nessa 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 Minha instância Aqui Eu já tinha Feito previamente Isso Eu coloquei Aqui a versão ODF 1.2 Que é a versão Estritamente Definida Para Ser compatível Com o padrão Oasis Na versão 1.2 Ele ainda tem O modo 1.2 Expandido Que é um modo De compatibilidade Principalmente Com as versões De transição Do projeto OpenOffice Para o projeto LibreOffice E o que é Recomendado E que vem Para o LibreOffice Por padrão Que é a versão 1.2 Estendida O que acontece Com essa versão 1.2 Estendida A recomendação De evolução Do padrão Feita pelo Projeto LibreOffice Ela é Uma Sugestão De implementação Com base Na experiência De usabilidade Dos usuários Então O armazenamento De novas funcionalidades Do desenvolvimento Ele não Aguarda A especificação Pelo Consórcio Oasis Para ser Implementado É um processo Reverso Primeiro O desenvolvedor Faz o desenvolvimento E faz A extensão Do padrão Nesse método Aqui Incorpora Novas funções Ao pacote Amadurece Isso No desenvolvimento Das versões Do LibreOffice E depois Esse novo desenvolvimento Quando consolidado Ele vai sendo Vai para a proposição Ao consórcio Então É uma Uma forma De trabalho Muito Própria Do software Livre De um software De porte Grandioso Como é o LibreOffice E que funciona Realmente Porque Havendo qualquer Necessidade De aderência Integral Ao padrão É a escolha Do usuário Que prevalece Nessa opção De versão Para Versão Do formato ODF O que eu vou fazer Aqui é manter A versão 1.2 Porque depois Eu vou fazer um teste Com a API Do LibreOffice Para fazer a geração De documentos Com base Naquele modelo E aí nós vamos ver Que usando o próprio LibreOffice Com essa configuração Aquele modelo De documentos Que era Um modelo Não aderente De forma integral Ao padrão Na versão 1.2 Ele gerará Arquivos Completamente Aderentes Ao padrão Conforme A norma Então eu vou deixar Aqui 1.2 E vou dar O meu ok Para confirmar Mantendo Aquilo que eu já tinha Antes Bom O que mais Que temos aqui Opa Vamos voltar Para a apresentação Vou ter o início Mas Vamos ver mais Tópicos aqui Bom Ainda sobre validação De documentos Os validadores São uma ferramenta Essencial Para quem pretende Desenvolver Software Que gera Documentação No padrão ADF O desenvolvedor Mesmo que ele Opte Pelo uso De alguma API De geração Intermediária Ele vai ter que Em algum momento Testar os seus resultados Sobre a API De desenvolvimento Eu vou falar Daqui Daqui a pouquinho Mas vale Vale ressaltar Que como a especificação Do padrão É aberta Como a especificação Do padrão Ela é pública Enfim Haveria até a possibilidade Do desenvolvedor Escolher Por desenvolver A sua própria API De manipulação Do ADF E aí Com as ferramentas De validação Ele teria a possibilidade Então de Validar A conformidade Do seu arquivo ADF Gerado Quanto a especificação Do ADF Na versão Que ele escolheu Agora se o usuário Quiser optar Pelo uso De uma API De desenvolvimento Ele teria Hoje eu acredito Que duas grandes opções Eu separei Duas delas Tem N APIs de desenvolvimento Uma pesquisa na web Vai gerar vários resultados Mas eu não acredito Que A escolha Do desenvolvedor Fugiria Do que está aí na tela O LibreOffice Todos conhecem Como projeto Tudo É um projeto De uma suite De aplicativos Mas ele também Não deixa de ser Uma grande API Para geração De documentos No padrão Open Document Ou se a gente quiser Expandir isso Para qualquer formato Com o qual ele seja Compatível A gente pode Eventualmente Ter o LibreOffice Sendo manipulado Através da sua API De desenvolvimento Gerando outros Formatos Como PDF Enfim Formatos legados DOC E por aí vai O diferencial Do LibreOffice É que Ele concentra O maior Leque de recursos Úteis Ao desenvolvedor No momento De Criar A sua funcionalidade No seu sistema Então Se a gente pensar Que a gente tem que criar Um documento Por exemplo Que seja um documento De planilha Com fórmulas Estatísticas Com fórmulas De cálculos Complexos Financeiros Ou com avaliação De cenário Ou com qualquer Outro tipo De recurso Um pouco mais Avançado Eu posso olhar Então Então do LibreOffice Eu aproveito O processamento A complexidade De funcionalidades Que ele oferece Se eu quiser Por exemplo Fazer uma tabela dinâmica Eu não preciso Eu implementar isso Eu uso O API do LibreOffice Faço a manipulação Que eu quero Usando o API E mando o LibreOffice Gerar o arquivo O LibreOffice Vai lá E gera um arquivo Com determinadas Características Que para mim São transparentes Eu não preciso Ter um conhecimento Detalhado Daquela estrutura De armazenamento Ou melhor Daquilo que Fez com que Aquela estrutura De armazenamento Fosse gerada Os resultados Que estão no arquivo Então Eu vou mostrar Um exemplo Que eu acho Bem relevante De desenvolvimento Com o LibreOffice Acho que Vai ficar bem claro Todo esse poder De processamento Que o LibreOffice Proporciona Caso eu não queira Usar a suite de escritório Eu posso usar Uma outra API Que eu acho Que é muito relevante Que é o ADF-DOOM Principalmente em Java O ADF-DOOM Ele permite Outras conexões Mas a API Java nativa Dele É realmente O recurso Mais poderoso Que a gente tem Em relação A APIs Nativas Sem uso De uma conexão Com uma aplicação Como é O caso Da situação anterior Com o LibreOffice Vale a pena dizer Que O ADF-DOOM Ele é um projeto Talvez Um projeto colaborativo Talvez até Tão importante Quanto o projeto LibreOffice É um projeto Que hoje Ele está Sob a guarda Da Apache Software Foundation E Às vezes As pessoas Acham que A maior relevância Naquilo que foi Destinado A Apache Foundation Com a saída Da Oracle Do mercado De pacotes De escritório Foi o OpenOffice O OpenOffice Continua sendo Um projeto Relevante Continua sendo Um projeto Importante No cenário Mas como ele tem Todos os seus Desenvolvimentos Absorvidos Pelo LibreOffice Acaba acontecendo Que o LibreOffice Dá mais Funcionalidade Ao usuário Então o ADF-DOOM Ele Está lá No meio Dos recursos Que foram Levados Para a Apache Foundation Mas Parece que a importância Dele não é tão grande E eu considero Justamente o contrário Eu considero Hoje O ADF-DOOM Como O projeto Mais importante Da Apache Foundation No Contexto No ecossistema De aplicativos De produtividade Bom Aqui vale a pena Então a gente Fazer uma demonstração Rápida Aí já focando Em Desenvolvimento Vamos fazer aqui Um exemplo Eu tenho aqui Dois códigos Um usando o LibreOffice E outro usando o ADF-DOOM São provas de conceito Que eu desenvolvi Também no trabalho Que hoje eu estou Desenvolvendo lá Na Procerds Aqui na Empresa Pública De TI Do Estado Rio Grande do Sul E que São interessantes Como exemplo De como funcionam As As operações Com esses dois recursos Para desenvolvimento Então os dois códigos São em Java Ali no Eu tenho uma pasta Aqui com os arquivos Com os quais Eu estou trabalhando Vamos mostrar Essa pasta Também Eu tenho dois arquivos Aqui que eu tenho Que excluir Esse exemplo Do ADF-DOOM E esse ODT final Aqui Bom Inicialmente Então Com o LibreOffice O que acontece Aqui Eu primeiro faço Uma conexão Com a minha instância Do LibreOffice E eu abro Aquele modelo De documentos Eu abro Aquele modelo De documentos Que por sinal A gente já viu E ele não é exatamente Um arquivo Em conformidade Com a norma Ele está Dizendo que ele é 1.2 Mas ele não é Totalmente Em conformidade Ele usa 1.2 Estendido Do LibreOffice Aqui Fica claro Que eu estou Trabalhando Com esse arquivo Como um template Então ele é Um ODT Ele é um ODT Mas eu forço A abertura Para que ele seja Considerado um modelo Então eu abro ali Como um template Propriamente dito Aquele arquivo E aí depois Eu começo Algumas manipulações De Conteúdo Aqui por exemplo Eu faço Uma desproteção De uma seção Do documento O documento Ele tem Uma espécie De cabeçalho Onde eu faço Uma desproteção Para preenchimentos De conteúdo Então por exemplo Aqui eu tenho Uma substituição De tags Esse arquivo Ele é um modelo De laudo pericial Então ele atende Ao Instituto Geral de Perícias Que é um instituto Vinculado A Polícia Civil Do Estado Rio Grande do Sul Então são Laudos periciais Então ali tem Número do processo Departamento O órgão solicitante Tudo isso Para o preenchimento No documento É feito Com pesquisa E substituição Alguns documentos Alguns metadados São colocados Como metadados Propriamente ditos Então por exemplo Quando eu pego Aquele documento E defino o autor Defino o assunto Ali o subject O title Tudo isso São metadados Do documento Não são atributos Que aparecem No corpo do documento São metadados Lá em arquivo Propriedades Faço uma substituição De nomes Aqui de novo Simples pesquisa Substituição Fecho novamente As seções Que eu manipulei E aí eu uso Uma estratégia Que é a seguinte Esse projeto Ele pegava Esse modelo E dentro Desse arquivo De modelo Ele enxertava Um arquivo HTML Gerado por um Outro sistema Então eu faço A mesma coisa Aqui Eu estou pegando Um documento Gerado pelo sistema Que se chama Laudo2.html E numa determinada Posição Que é identificada Pela tag Fim texto Eu faço Enxerto Desse conteúdo E gera Um novo documento E aí depois Mais adiante Após algumas Manipulações De Formatação Eu salvo Com o nome ODT Final Tá Bom Então Esse código Aqui Quando gerado Quando executado Eu abro O documento Abri o documento Fiz o preenchimento E rapidamente O documento Já foi fechado O documento Já foi Fechado E tá Deixa eu ver Onde que eu coloquei Ah Estava na minha pendrive Na verdade Ele não está Na pendrive Ele está No meu computador Vamos ver Se é esse aqui mesmo É Esse aqui Quarta-feira 26 de março 15h40 Bom Esse ODT final Então Se nós abrirmos Ele aqui Vejam Que ele é Um documento Com base No modelo Que já tem Todos os dados Preenchidos E o Laudo .html Laudo 2.html É Correspondente A esse conteúdo Então o que eu fiz Eu peguei E a partir De um documento Base Eu criei Um novo documento Os metadados Aparecem aqui Em arquivos Propriedades O João da Silva Apareceu aqui Título Assunto Aí poderia Evoluir Para Outros Outros Atributos Também Mas está tudo aí Está tudo aí O documento Foi gerado Com qualidade Então esse é o poder De processamento Do LibreOffice A gente tem aí Uma série de recursos Onde a gente Já aproveita O poder Dessa API Para criar Só aquilo Que a gente Efetivamente Precisa Só Focar Em fazer O que é necessário E não reinventar a roda Então Como a API É um recurso Muito poderoso Para trabalhar Com o OpenDocument Forward Sobre o ADF Doom Tem aqui Uma criação De um documento Também Muito Simples Vejam que Eu simplesmente Tenho Algumas bibliotecas Tenho duas bibliotecas Básicas Aqui O O ADF Toolkit Simple .text Document E o Simple Text List List Faço dois Importes E já consigo Fazer O meu desenvolvimento O que acontece Aqui O ADF Doom Ele permite Duas camadas De abstração Quando a gente Trabalha Com o ADF Ele permite Que a gente Consiga Trabalhar Num nível Muito similar Ao que o LibreOffice Se faz Trabalhando Com o conceito Por exemplo De parágrafo Com o conceito De trecho De texto Para formatação Com o Conceito De Enfim Objetos Um objeto Gráfico Por aí vai E Numa camada Mais alta Numa camada Mais Abstrata E numa camada Mais Baixa Permite Que vocês Trabalhem Com os Nodos XML Então a gente Pode entrar Dentro do Arquivo Content E pesquisar E trabalhar Com os Nodos A gente Pode entrar No arquivo Styles E trabalhar Com todos Os estilos Trabalhando Diretamente Nos Nodos Isso dá Um poder Muito grande Para o Desenvolvedor E permite Praticamente Um trabalho Completo Com qualquer Necessidade De manipulação De arquivos Esse exemplo Aqui é Bastante Simples Eu Praticamente Coloco Uma figura Dentro Do documento Eu dou Um New Image Ali Adiciono Um parágrafo E depois Uma lista Vocês vão ver Que esse exemplo É um exemplo Tradicional É um exemplo Básico Lá da página Do projeto Do O Odif O Do O O Exemplo Muito Tranquilo De ser Feito Que Está disponível Lá Quando eu Executo Esse arquivo ele cria aqui o arquivo exemplo odf-doom, que tem aí a imagem do odf, e aí o primeiro documento odf-doom, lista de elementos, por aí vai. Então, uma API também muito poderosa. Agora, se eu voltar lá no validador e quiser testar, esses dois documentos, olhem só, voltando àquela questão do modelo, o meu modelo odt, se eu marcá-lo ali e validá-lo, ele não é em conformidade com o odf 1.2. Agora, depois de eu ter feito a geração do arquivo odt final usando a API do LibreOffice e o LibreOffice com a configuração de salvar no padrão 1.2, padrão mesmo, sem ser o estendido, eu gero agora o meu odt final totalmente em conformidade com a versão 1.2. Então, eu tenho ali LibreOffice, 4.1.4, Linux, coisa e tal, tem os atributos todos básicos do parsing, do XML, então esse aqui passou tranquilamente. Como também vai passar tranquilamente o exemplo odf DOOM, né? Opa, aqui. Eu valido e beleza, está em conformidade com a versão odf DOOM. Vocês vejam que ele foi efetivamente gerado com odf DOOM 088, né? Então, é interessante porque a gente consegue ver versões, consegue ver todo o detalhamento da geração do documento no próprio arquivo, no próprio XML. Vamos ver aqui um outro exemplo, aproveitando que a gente está com a mão na massa, né? Eu havia falado para você sobre um exemplo de assinatura digital, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo testeassinaturadigital.odt no LibreOffice, tá? Ele é um documento assinado, né? Aqui na barra de status tem uma posição onde nós temos a assinatura com o ícone ali de validação, tá? Se eu der um duplo clique, ele mostra a minha assinatura. Eu posso também chegar nesse caminho aqui pelo menu arquivo assinaturas digitais. Então, eu tenho aqui a possibilidade de exibir o certificado, né? Assinar o documento com uma outra assinatura. Olha o caminho da assinatura, da certificação, todo ok, tá? E dentro desse arquivo, né? Se a gente descompactá-lo, por exemplo, se eu transformar esse ODT num container zip, eu posso simplesmente com o botão direito do mouse, eu fiz a extração, tá? Tá aqui toda a estrutura do meu arquivo, tá? E aquela estrutura adicional, tá aqui, ó. Assinatura do documento em XML, é um XML, né? Vamos abrir aqui para o editor de texto. Ó, é um arquivo XML onde ele contém a assinatura, né? E é importante salientar, né? De novo, a implementação no LibreOffice, ela é uma implementação que ela não faz a criptografia do arquivo, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma garantia da integridade documental de que esse documento não foi editado após a assinatura pelo usuário, né? Então, eu garanto a integridade do documento. Se eu quiser garantir a segurança de acesso ao documento, bom, aí é um outro recurso que não é implementado através da assinatura digital, mas é implementado através do salvamento com senha do arquivo, né? Vai lá em arquivo salvar como, aí indica ali salvar com senha, e aí bota a senha, e aí salva o documento com a criptografia para acesso, tá? Bom, então, basicamente, a gente passou aí por alguns recursos interessantes de desenvolvimento, né? A gente poderia falar bastante sobre isso aqui. Vamos voltar para a apresentação. Estamos aqui, né, nas APIs de desenvolvimento, né? E isso praticamente encerra a demonstração que eu pretendia fazer aqui para vocês, tá? A conclusão que eu tenho desse contexto todo é que essa possibilidade de manipulação do padrão, com um conjunto de ferramentas muito poderoso, um conjunto de ferramentas muito amplo, né? Ele referenda o ADF como a melhor alternativa para manipulação de documentos do escritório. E aí vem os contextos bem já martelados aí pelo ecossistema, né, do desenvolvimento do padrão ADF, que ele favorece a independência tecnológica, né? Ele fortalece o ecossistema corporativo e colaborativo, né? A gente está falando aqui não apenas de um uso dentro de uma organização, né? Exclusivamente no modelo tradicional, mas a gente está falando em colaboração entre organizações que querem melhorar o padrão. Então, o padrão ADF, ele não é apenas de definição colaborativa dentro da esfera do Oasis, né? A gente pode ter todo um conjunto de contribuições, os projetos que levam isso adiante do padrão. Então, o projeto LibreOffice é um bom caminho para isso, né? É um início importante. Então, aquilo que os usuários, as organizações enxergam como melhoria no LibreOffice, pode estar logo adiante sendo sugerido e incorporado ao padrão lá no Oasis e por aí vai, né? E um item importantíssimo para a administração pública em especial é o acesso perpétuo universal à informação, né? Uma briga que é contínua na administração pública, né? E que, com o ADF, tem um apoio, um aliado muito importante para alcançar esse objetivo. Bom, para finalizar, tem aí o meu e-mail, um convite à visita ao portal opendocument.com.br, onde vocês vão encontrar uma série de recursos úteis para trabalho técnico estratégico com padrão. Lá tem um itemzinho onde vocês vão conseguir acessar as duas instâncias desses validadores. Eu estou administrando esses validadores hoje. E há um tempo atrás eles estavam offline, porque houve uma mudança no OpenShift. Aí nós tivemos que fazer uma reconstrução do serviço lá. E um convite a vocês, né, para seguir a conta OpenDocument, que é onde eu procuro contribuir com o ecossistema através da divulgação de informações relevantes para o ecossistema. Tá? É isso aí, então. Agradecemos a presença do Gustavo Tachico. E pergunte se tem alguma pergunta aí, se vocês receberam alguma coisa. Se vocês têm alguma pergunta. Eu tenho um probleminha no meu 3G, não tá bom. Nos últimos minutos eu não consegui ver se chegaram perguntas no e-mail ou no Twitter. Mas eu tenho uma pergunta. Gustavo, tu mostrou dois exemplos ali com o API do LibreOffice e com o do ODF DOM. Isso. No exemplo com o API do LibreOffice, quando você deu o play run ali no Eclipse, eu vi que ele abriu a aplicação, você pediu e fechou. No exemplo que você deu do ODF DOM, não. Quando você deu run, você foi direto lá para o diretório, para a pasta onde estava o arquivo para ver o resultado. Isso foi só o jeito escolhido ou um deles de fato não precisa e o outro necessariamente isso acontece. É assim, ó. Tá, perfeito. Deixa eu voltar ali para a tela aqui. Eles estão vendo a tela lá? Estão. Tá, perfeito. É assim, ó. Na verdade, o que acontece? Aqui no LibreOffice, eu posso definir... Nesse momento aqui, ó. Nesse momento aqui. Quando eu abro o componente... Desculpa, desculpa, desculpa. Cliquei com o botão errado aqui. Aqui, ó. Quando eu abro o meu modelo, eu posso escolher entre as propriedades, eu poderia botar mais uma propriedade aqui, tá? Para ele fazer com que a execução fosse oculta. Tá? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma segunda propriedade. E aí, eu poderia escolher por abri-lo escondido, tá? E aí, eu teria o valor true. O que acontece aqui? Só deixa eu ver se eu estou com a sintaxe correta aqui, que eu acho que faço mais ou menos a mesma coisa aqui embaixo. Tendo mudar de zero para um ali na segunda propriedade. Ah, exatamente. Obrigado, obrigado. Tem isso aí também. Tem que botar aqui o... Aquela linha que eu tirei, eu vou precisar dela, obviamente, né? Ah, tá certo. E essa é uma pergunta muito relevante, tá? Porque o que que acontece? Obviamente, a gente não vai trabalhar com a interface do usuário numa situação onde a gente está manipulando isso aqui no servidor, né? Pelo contrário, a gente vai evitar isso até para que a gente não tenha... Não perca processamento numa interface inútil, né? Quando o foco é simplesmente a geração do documento. Então, quando eu executo isso aqui... Ó, ele já deve ter feito lá, né? Vamos ver aqui. Dados ODT final. É, já fez, ó. 15,57. Vocês notaram que ele é muito mais rápido, né? E é um resultado natural, né? Isso varia conforme a necessidade do sistema. Porque se a gente está pensando, por exemplo, numa conversão de documentos ou numa manipulação no servidor, né? Uma manipulação de retaguarda. Aí eu vou trabalhar com o mínimo de recursos no LibreOffice possíveis, né? Então, por exemplo, eu vou abrir o documento dessa forma, né? Sem trazer o documento para a visão do usuário. Eu vou tirar, por exemplo, atributos puramente visuais, né? Por exemplo, num servidor de conversão que nós temos lá na Procercs, uma das funcionalidades que nós temos, que é a conversão de documentos, ela desabilita todas as opções de autocorreção. Então, por exemplo, tudo isso aqui, que está aqui, ó. Opções, né? Utilizar tabela de substituição, né? Aqui o completar palavras, né? Olha só. Completar palavras, toda vez que tu coloca um documento para o LibreOffice, ele faz a coleta de palavras conforme essa configuração que está na tela para fazer o auto-preenchimento posterior, né? Quando tu digita as primeiras três letras do texto, ele já completa automaticamente com o resto do termo sugerido, né? Volta e meia ele acerta, Volta e meia ele não acerta, mas, enfim, é um recurso que, para quem digita bastante, ele pode ser bastante útil. Isso aqui é completamente inútil num servidor de processamento de documentos. Então, a gente não precisa desse recurso. A gente pode desabilitar ele pela API ou desabilitar ele na configuração do servidor. De uma forma ou de outra, a gente vai estar poupando o tempo. Se a gente desabilitar isso aí no servidor, na configuração do LibreOffice, ainda é melhor, porque fazer isso pela API é, novamente, um passo a mais que tu tem que dar, que é desnecessário, né? E agora, quanto à API do ADF DOOM, ele não tem nenhuma interface. Então, o trabalho, ele é puramente de processamento mesmo, né? O usuário não vê nenhuma interface para esse documento gerado, para essa manipulação do documento, para a criação do documento. Não, é puramente processamento de código, né? E o resultado final é o documento propriamente dito. O ADF DOOM, ele não tem uma interface de manipulação como o LibreOffice. Então, por isso que tarefas simples, né? De repente, tarefas objetivas de criação de documentos, até similares mesmo com essa aí do LibreOffice, de pegar um arquivo, enxertar outro no meio e salvar com outro nome, isso aí também pode ser feito com o ADF DOOM, sendo que o desempenho pode ficar bem interessante, porque é uma API praticamente que sem, digamos assim, sem os penduricalhos, né? Que o LibreOffice tem, que são dependentes da interface do usuário. Eu queria fazer um comentário, que a gente, eu trabalhei num projeto que utilizou as duas tecnologias. Ah, é? Que legal. Tanto o ADF DOOM, quanto o LibreOffice nativo, e a gente tem aplicação Java, o que a gente fazia? O cara, a gente só a aplicação Java B-Start, então o cara clicava no link, baixava o programa, e ele não sabia onde estava o LibreOffice, ele varria o disco, procurando as pastas certinhas, achava a biblioteca do LibreOffice, e aí linkava lá com o programa Java, e conseguia carregar a API a partir disso. A gente trabalhou com geração de arquivo, os dois jeitos, leitura de arquivo, colocar um pedaço de um texto dentro do outro, então a gente procurava uma sessão, pegava uma sessão de um documento, colocava dentro de outro. Legal, legal. Então a gente usou bem avançado da API, eu vi que a Bahia é bem poderosa, tudo que tem no programa você consegue fazer em baixo nível usando a API. É, exatamente isso, vocês sabem que tem uma API, uma API que é em cima da API, que foi desenvolvida por uns alemães, chamada NOA. essa API chamada NOA, ela melhora o trabalho do desenvolvedor, quando o desenvolvedor tem que fazer esse tipo de ação, e isso não é fácil de ser feito, isso aí tem um nível de complexidade que é muito chato, é muito chato, é muito teste, porque praticamente depende de uma configuração local do usuário, que ela às vezes não é muito trivial não, principalmente mudanças de versões, como houve na época do OpenOffice, BR Office para o LibreOffice. Então é um trabalho realmente bem complexo. Esses alemães, eles fizeram uma API em cima da API do LibreOffice, então eles facilitaram um pouco esse trabalho. E assim, outra coisa que tu falou que é bem interessante, é que praticamente tudo o que a gente faz com o LibreOffice visualmente, está disponível como função da API. Eu acho que vale a pena citar um caso, que eu estou tendo dificuldade agora, que foi um dos focos recentes no meu trabalho na Procerts, que é a questão das assinaturas digitais. A assinatura digital tem no LibreOffice, um grande potencial. Vocês podem ver aqui que, aquele exemplo que eu mostrei da assinatura... Ah, eu troquei o nome ali, né? Vamos ver aqui. Esse recurso da assinatura digital, ele pode ser muito poderoso, tá? Até mesmo porque, vejam só que... Como a gente está em Linux aqui... Onde é que está mesmo? Eu acho que... É, veio para cá, veio para outra tela aqui. Deixa eu só habilitar aqui, uma outra opção. É, isso está em... LibreOffice... Avançado. Vou ativar as funcionalidades experimentais. Isso aqui já pode ficar ativado aqui também. Tá, vou reiniciar. Não tem problema. É... Vocês vão ver aqui que... dentro do... Apareceu a barra aqui de... Não, legal. Ah, isso eu não acho tão legal, não. Eu acho que ficou... Tem um trabalho ainda muito grande para ser feito em cima disso aqui. Mas é um recurso legal porque, de forma programática, a gente consegue também trabalhar com esse painel lateral, né? Em monitores widescreen, fica interessante de poder trabalhar no... Nesse painel lateral. Mas... A mim, particularmente, não me agrada porque existe muita... Sobreposição de funcionalidades na tela. Então, a mesma funcionalidade que está aqui está no menu, está na tela. Então, eu acho que só vale mesmo para aquele usuário que quer, de repente, tentar uma outra... Uma outra forma de experiência no aplicativo, né? Mas vejam que interessante. Quando eu habilito as funcionalidades específicas, eu ganho... Desculpa, abri errado aqui. Eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui para... Pegar o que eu quero. Quando eu habilito as funcionalidades experimentais, nas minhas opções de PDF, eu ganho mais uma guia chamada assinaturas digitais que me permitem assinar documentos PDF. É a mesma API utilizada pelo menu arquivo assinaturas digitais. Só que trabalhar isso como API em código não é tão trivial porque, por exemplo, quando eu tenho certificado A3, tu chama o teu certificado A3 e ele tem o preenchimento do PIN. Aí, no momento de preencher o PIN, tu tem uma interface visual. Então, teria que ser um outro tipo de certificado, talvez um A1. Mas, como ainda está... Como, claramente, isso aqui ainda é uma funcionalidade experimental, a gente ainda vai levar um tempo para ter isso aí bem maduro. O cara que estava desenvolvendo isso aí, se eu não me engano, é um cara que está fazendo esse trabalho pelo Google Summer of Code. Então, acredito eu que esse é um trabalho que ainda precisa amadurecer e ainda tem um trabalho em cima para ficar interessante. Mas, voltando ao assunto, é o único ponto da API hoje que eu considero ainda um pouco mais experimental mesmo. O resto da API já está muito consolidada para qualquer tipo de desenvolvimento. Então, quem quiser estudar isso tem trabalhos interessantes e quem quiser ir na linha do Java, enfim, pode me contatar que eu estou precisando de ajuda, inclusive, para a conversão... Para a conversão, não, para a revisão de documentos de caráter técnico que tem foco no desenvolvedor brasileiro, foco em documentação em português, de trabalhos que eu tenho desenvolvido e esses trabalhos precisam ser ampliados com uma rede de desenvolvedores maior. Tem muito pouca documentação que você diz. Tem muito pouca. Eu achei imaginado, praticamente, assim. Não tem. Não tem. Eu tenho esse documento aqui, Esse documento, ele já foi apresentado algumas vezes na lista de desenvolvimento em português do LibreOffice e ele é um documento que mostra como fazer o uso da API do LibreOffice com o Java. Ele não está publicado porque eu ainda considero ele uma edição alfa, mas ele já foi colocado na lista de desenvolvimento do LibreOffice em português do Brasil, a nossa lista aqui do Brasil, e aí ele explora aspectos bem didáticos, de como é o paradigma de desenvolvimento, a configuração da conexão Java com Eclipse, a estrutura da API com os objetos Uno, serviços, métodos, interfaces, como é que a gente descobre esses recursos dentro de um código de programação, por aí vai. Então, por enquanto, ele é ainda de manipulação de textos, muito focado em manipulação de textos. O próximo passo seria fazer isso para planilhas. Aos pouquinhos a gente vai... É um livro então? Isso aí? Hã? É um livro no final? Não, não, não. Não vale a pena sabe por quê? Porque assim, ele já é um documento do projeto, eu já coloquei lá no projeto, é um documento público já, e assim, às vezes as pessoas falam, ah, podia ser um livro, alguma coisa assim, só que a questão do livro físico para um projeto como o LibreOffice é uma coisa assim, que é muito difícil porque ele evolui tão rápido, o aplicativo evolui tão rápido que é muito difícil, você termina um documento numa versão, já tem outra bem mais avançada, então o melhor a trabalhar quando a gente faz uma documentação técnica para o LibreOffice é trabalhar muito forte naquilo que está consolidado e aí enfeitar um pouquinho com as novidades, porque senão a gente entra numa roda viva de atualizações que gera um trabalho muito grande para ser tratado como uma contribuição voluntária, né? Então, mas está aí, é um documento que para desenvolvimento pode ser bem útil, né? Isso aí? Uma segunda questão? que eu tenho recebido. Gostei de agradecer ao Gustavo Pacheco pela próxima apresentação a isso. Valeu, valeu. Agora essas postas estão abertas aí. Quem tiver dúvidas e estiver assistindo, manda para o Cisli que a gente caminha para o Gustavo. Perfeito. Boa tarde para todos. Isso aí, valeu pessoal. Boa tarde. Falei, obrigado Gustavo, Lucas daí de Porto Alegre. Falou, Machado. Abração. Abraço. e a gente continua agora com a última palestra que vai ser daqui mesmo com o Henderson Santos que é da militante aí da The Document Foundation também no Brasil e da galera do LibreOffice que vai falar sobre a implementação de LibreOffice na região administrativa aqui no DF. Não é isso? Não é isso? Estão me ouvindo aí? Então vou falar um pouco como é que foi a migração do LibreOffice para o LibreOffice na administração do Gama assim como nas regionais nós somos 32 regionais aqui no Distrito Federal regiões administrativas em cada cidade satélite aí e eu vou falar de onde eu trabalho primeiro nós fizemos o inventário pelo menos de 193 máquinas e todos os levantamentos tecnológicos incluindo suítes está todo mundo me ouvindo? Então vou continuar acho que está todo mundo me ouvindo aí então nós fizemos o levantamento em janeiro e fevereiro dessas máquinas das 193 máquinas mais os suítes fizemos o parque tecnológico lá e entregamos para a coordenadoria das cidades que a gente é ligada a ela as máquinas locadas opa as máquinas locadas que o Distrito Federal tinha pela empresa Omni Computer era o XP o Office 2007 CorelDRAW Photoshop AutoCAD e outros eram piratas não tínhamos licença deixar bem claro e os aplicativos do GDF CGPAT Cigamanet Cicop entre outros aplicativos aí que são do GDF como o Sigma tá deixa no microfone então esses eram nossos aplicativos que tinham lá quando eu assumi em 2011 né fui eu já vi esses arquivos aí e perguntei sobre as licenciamento então as pessoas que estavam na área de tecnologia na época não tinham essa preocupação de ter licença então colocava instalava os piratas mesmo né comprava na feira e colocava lá com o processo licitatório da coronaria das cidades as reuniões que fazíamos lá já haviam falado que elas informavam que vinha com o LibreOffice quando ele foi colocado as 93 máquinas ela veio com o LibreOffice 3.5 tá então as máquinas estão aí foram em agosto que a gente recebeu e os monitores da LG equipamentos muito bons da HP tá com i5 4GB de RAM 500GB de HD então a logística de instalação ficou pela coronaria das cidades novamente tá ela que fez todo esse processo licitatório de instalação realização de backup foi feito por nós que nós fizemos nas máquinas que nós tínhamos que permanece até hoje cada departamento da administração tem seu próprio servidor hoje coisa que não tinha antigamente eram nas máquinas mesmo dos usuários então quando mudava o governo entrava gente saia documento se perdia não acessava as pessoas não acessavam por causa de perfil então as pessoas tinham que ir lá o pessoal da tecnologia copiar esses documentos e devolver para o perfil do usuário então hoje não hoje nós temos um servidor que faz todo esse processo aí então os softwares adquiridos que veio juntamente com essas máquinas como eu disse já tinham o Libros 3.5 tá o Windows 7 profissional que infelizmente eles não vieram com foi uma briga que nós fizemos lá que eu e alguns membros de outros regionais queríamos o Linux mas infelizmente eles compraram com a licença do Windows 7 atualmente nós estamos usando o 4.0 e a grande maioria das administrações regionais do Distrito Federal ainda está com 3.5 tá então não com certeza muita gente não alterou e os praticamente novamente os softwares do GDF que já vem instalado dentro da máquina o SigmaPAT o SigmaNet o Cicópio o Sigma entre outros aí de nossa utilização com a chegada a gente substituí o CorelDRAW Photoshop como eu disse nós não tínhamos licença colocamos na área na nossa ascom o Inkscape e o GIMP substituímos o AutoCAD pelo DriftSheet que é um software gratuito não é um software livre porém ele atende as nossas necessidades porque abre arquivos DWG denominados arquivos do AutoCAD então algumas funcionalidades dele também são muito parecidos com o AutoCAD nesse caso para a gente foi muito bom e a gente passou isso aí para as outras administrações regionais algumas estão adotando e outras eu não tenho essa notícia então não posso falar que todas as administrações estão usando o DriftSheet as reclamações são as mesmas de sempre que o usuário reclama do LibreOffice que queriam o Office arquivos desconfigurados não atendem os recursos não tem os mesmos recursos do Office mas isso a gente tem que levar em consideração e parabenizar o Bill Gates porque ele falou numa época que ele não tinha preocupação em que as pessoas não piratissem que piratissem os seus produtos porque a pessoa está em casa com produto pirata vai utilizar aquele produto então quando chegar na empresa ou seja pública privada qualquer tipo de órgão ela vai exigir aquele tipo de aplicativo então isso foi uma política muito agressiva do Bill Gates e funcionou e tem funcionado até hoje que a gente vê que muita gente ainda usuários mesmo utilizam o Office em suas residências então quando chegou na repartição pública ele quer o que? o Office o proprietário até porque dentro da administração do Gama a maioria das pessoas são comissionadas então não tem aquela preocupação de ah eu quero um arquivo software público software livre ele quer saber que é aquele que ele utiliza então essa política do Bill Gates aí vem perpetuando com as pessoas até hoje então a solução que nós encontramos a nossa solução para falar sobre isso foi que disponibilizando uma paz com guia do iniciante do LibreOffice coisa que muita gente não leu ainda pergunta coisa simples como imprimir uma impressora arquivo imprimir as pessoas não sabem ainda a gente falou que o LibreOffice está caindo em concurso público principalmente aqui do Serpro que a gente pegou algumas provas do Serpro colocou no servidor e mostrou que cai arquivos do LibreOffice usuários acostumaram mas continuam não reclamam tanto e a gente também utilizou a famosa lei de acesso à informação do 18 de março de novembro que é a lei 12.527 referente ao artigo 6 que fala que o arquivo tem que ser de acesso público então LibreOffice como tem os padrões ODF a gente já falou que atende a legislação então as pessoas mantiveram e ficaram meio que está na lei então vamos ficar quietinho porque é política do governo federal mas mesmo assim as pessoas nem chegaram a ler esse projeto de lei essa lei de 2011 então a gente só utilizou ela somente para o pessoal ficar caladinho lá então recentemente nós recebemos mais 60 máquinas da Positivo com o Windows 8 com o Office 2013 já licenciado já está incluso e estamos instalando o LibreOffice 4.2 nessas máquinas até mesmo para deixar as duas opções para que as pessoas como os nossos arquivos já estão em tudo em ODT ODS ODP para que não tenha tanta incompatibilidade e isso a gente sabe que as pessoas como as pessoas estão vendo o Office lá estão começando a utilizar então isso aí a gente já está vendo que vai dar alguns problemas de incompatibilidade e a gente recomenda os pessoas a trabalhar só com o LibreOffice justamente por causa disso aí daqui a pouco as pessoas vão estar reclamando então dessas 60 nós instalamos 25 máquinas porque dessas 30 dessas aí ainda vão para a Biblioteca Pública do Gama então isso aí foi uma aquisição que a gente conseguiu lá para a Biblioteca e eu não consigo tirar esse Windows 8 lá porque é norma da coordenadoria e falou para a gente não retirar porque a minha intenção era formatar essas máquinas 30 máquinas e colocar o Linux que hoje nós temos o Linux lá na Biblioteca Pública do Gama temos se eu não me engano as 20 máquinas utilizando o Linux com o LibreOffice atualmente como é que está atualmente lá na RA estamos usando o LibreOffice 4.0 e o 4.2 justamente o que eu estou falando é a questão das máquinas do positivo utilizamos o Inkscape o Gimp o VLC mais alguns aplicativos open source softwares gratuito é o Drift Sheet substituído pelo AutoCAD e os aplicativos do GDF o plano por enquanto o nosso plano é instalar em todas as máquinas o 4.2 mas isso a gente está fazendo alguns testes por causa de algumas planilhas que a gente está trabalhando para ver se não dá nenhuma incompatibilidade e a constante conscientização dos usuários para o uso do LibreOffice e suas vantagens que a gente fala lá vamos lá uma licença do Microsoft corporativo está em torno de mais ou menos 700 reais por máquina nós somos 193 máquinas da HP imagine isso para os cofres públicos para dentro da administração multiplique isso aí isso aí é um dinheiro mal gasto a gente poderia usar esse dinheiro justamente dentro aqui da administração da nossa infraestrutura na área pública em projetos voltados para a população também esses são os meus contatos o e-mail lá da administração o telefone e o meu e-mail pessoal lá da da TDF não sei se alguém tem alguma pergunta alguma dúvida ou se alguém ouviu a gente não tem um retorno né olá Anderson boa tarde aqui é Deste do Rio de Janeiro estou ligando que nós não temos nenhuma pergunta não mas só para te dar um abraço agora pelo menos eu conheço você sem ser só de e-mail por causa do da tradução da norma da BNT só para te dar um abraço parabéns pela palestra obrigado obrigado algumas perguntas acho que a gente pode é acho que foi lá para o lado do do rendas não tem perguntas a gente agradece ainda a sua participação a presença a palestra dele o vídeo dessa tarde pelo menos que foi feito a partir do SERP vai estar está sendo gravado o streaming e vai estar disponível no no sítio de palestras do portal do software livre do governo do SISD software livre de GovBR o pessoal já vai vir a conhecer todo mundo agora para a gente é muito legal que eu acho que é o quarto ou cinco anos seguido que a gente tem atividade no SERP do DFD tenho quase certeza que a gente tem os vídeos desses anos disponível também e esse vai ficar junto no dia de hoje se não me engano as atividades do Rio tiveram streaming de manhã e a gente teve streaming de tarde fora as outras que tiveram atividades locais e mais o pessoal do Pará que vai ter atividade amanhã pelo menos a gente vai ter também além das pessoas eu tinha visto mais cedo 30 e poucas pessoas assistindo mas as que a gente vai ter oportunidade depois de assistir no site baixar o vídeo ou ver o streaming direto do arquivo lá acho que são boas notícias e bons números para a gente reportar até para o site da campanha mundial depois que aliás já puxaram nossa orelha em outros anos que a gente faz atividade e depois não reporta o que aconteceu quantas atividades tiveram quantas pessoas foram a gente acaba esquecendo de fazer esse pós-evento vamos tentar lembrar de fazer esse ano e acho que é isso aí obrigado a todo mundo que assistiu obrigado a todo mundo que palestrou boa tarde até a próxima até ano que vem obrigado 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 Obrigada. Obrigada.